Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 1º de dezembro de 2020. É, já estamos aí no último mês do ano, né? E, a partir de agora, nós temos até que julgar aquele terno de ceia, né? Que é o peru, o galo e o porco. Falando nisso, eu até esqueci de colocar ele aqui. Mas, a partir de agora, é bom a gente já começar a julgar esse terno, né? Na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Pequete. Aí, da Popular Loterias. Então, vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Lembrando que amanhã é dia do avestruz, dia do coelho e também o dia do burro. É isso? Então, vamos lá. Aqui, ó, 603 do avestruz. Aqui, 837 do coelho. Aqui, ó, 504 do avestruz. 540 do coelho. Aqui, 901 do avestruz. Aqui, ó, 503 do avestruz. Aliás, já até deu aqui, né? Mas amanhã é dia do avestruz, né? Aqui, ó, 137 do coelho. Aqui, ó, 340 do coelho, 403 do avestruz. Aqui, 539 do coelho, que é bem viciadinha, né? Aqui, ó, 240 do coelho, 204 do avestruz. Aqui, ó, essa aqui nós passamos ela hoje cedo aí nas centenas, né? Então, ó, 101 do avestruz ou 001. E aqui, ó, 937 do coelho. Aqui, ó, 912 do burro. E aqui, 212 do burro. Vocês viram aí que tinha uma criança aí do vizinho aí nervosa. E a criança é coelho, né? Então amanhã as dezenas dominantes, ó, 01, 10, 00, 11. Os bichos do dia. Coruja, avestruz, coelho, burro, vaca e cavalo. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. Eu vou aventurar agora na coruja. O coelho com a 40 e o jacaré com a 57. Vamos ver se a gente dá um talinho aí na coruja, né? Meu amigo Sérgio, lá do Rio de Janeiro, deve ter jogado a vaca e ganhou. O grupo da vaca, né? Muito bom, ó. Tá aí alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Avestruz, coelho, burro, peru, cobra e o tigre. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã é dia 1º. Coloquei um coelhão aí com a 937. E aqui uma cabritinha com a 824. O ele cabra é uma festa, né? Então as milhares pra jogar invertido, ó. 7164. 3012. 9508. E 5016. Então vamos lá, ó. 764 do leão. 467 do macaco. 714 do borboleta. 417 do cachorro. 712 aí do burro. 217 do cachorro. 312 do burro. 213 da borboleta. Acho que na coruja agora eu vou aventurar também um camelão com a 231. 302 do avestruz. 203 do avestruz. 902 do avestruz. 209 do burro. 308 aí da águia. 803 do avestruz. 958 aí do jacaré. 859 aí do jaca. 937 do coelho. 739 do coelho. 824 aí da cabritinha. 428 do carneiro. Então o coelhão, ó. 137. O gosto do coelho é com a 140. Ou então a 038. 139. Do avestruz, ó. 501. 601. 702. 503. Avestruz, coelho e o burrão, ó. 510. 712. 610. 812. Beleza? Então tá aí os palpites então de reforço aí. Porra de reforço. Tá aí os palpites então para o dia 1º do 12 de 2020. Tomara que a gente já comece dando tábua amanhã, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau! Tchau!